Alô DJ, toque aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Joga! Alô DJ, pensa que é R&M Alô DJ, toque aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Quando ela chega, faz o jeito fascinante, no meio da festa ninguém para de olhar Vem se tatuagem, toda elegante, chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinho, barriga de fora, ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha, quando ela dança, agita a multidão Alô DJ, toca aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Rebola, rebola, rebola... Rebola, rebola, rebola Aí menino, siga Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Bora Rogelinho, solta o som Isso que é bom, galera Olha meu parceiro A.R. gravando ao vivo Alô DJ, toque aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estrebecer Bota essa novinha pra dançar Quando é na cheia, tem que ver e fascinar No meio da festa, ninguém para de olhar Piste tatuagem, toda elegante Chama a atenção até no vento de bar Saia bem curtinha, barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha Quando ela dança, agita a multidão Alô DJ, toque aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estrebecer Bota essa novinha pra dançar Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Aí, subor Rebola, rebola, rebola Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é sério Me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz o que eu vou vencer Que tá vindo Já tô chapada E qual é a tua? Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Armandinho Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu confiei novinha, bó de pá, te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério, e me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério, me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria, se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz o que eu vou, que eu sei que tá vindo Já tô chapado e qual é a tua, quem me falou foi o teu olhar Quando o Armandinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, bó de pá, eu te beijei novinha, bó de pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, bó de pá, eu te beijei novinha, bó de pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Música Música Aqui de longe Eu só ouço sua voz Música Quando me liga Ou por mensagem de vó Música Estou guardando Tanto amor pra te dar Música No fim do ano Eu vou aí te encontrar Música Seria tanto que você soubesse E no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Música Aqui de longe Eu só ouço sua voz Música Quando me liga Música Ou por mensagem de vó Música Estou guardando Música Quanto amor pra te dar Música No fim do ano Música Eu vou aí te encontrar Música E aí Música Seria tanto que você soubesse Música Que no mundo só existe você pra mim Música E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Música Vai ser amor sem fim Música 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 Seria tanto que você soubesse Música Que no mundo só existe você pra mim Música E quando eu te encontrar Na minha frente Vai ser lindo Música Vai ser amor sem fim Música Música Volta, volta meu amor Volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Música Autoria do nosso parceiro Armandinho Fullerai Vida sai Música Minha vida era vazia Era feita de ilusões Apareceu em minha vida Me envolvou meu coração De repente foi embora Saiu sem me avisar Saiu sem me avisar Saiu sem me avisar Me deixou no peco sem sair Por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Em gravações Sem por cento qualidade Música Oh paixão Música Minha vida era vazia Era feita de ilusões Apareceu em minha vida Apareceu em minha vida Apareceu em minha vida Apareceu em minha vida E roubou meu coração De repente foi embora Saiu sem me avisar Saiu sem me avisar Me deixou no peco sem saída E no fundo desse mar Por isso eu te penso Diga aí Volta Volta meu amor Volta por favor Sem você não sei viver Sem você eu prefiro morrer Volta meu amor Volta por favor Volta por favor Sem você não sei viver Sem você eu prefiro morrer Era tudo tão perfeito Como a lua e o mar Você entrou na minha vida Veio sem me avisar Agora foi embora Me deixou na minha vida Me deixou na solidão Feito louco Prisioneiro No momento dessa escuridão Volta 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 meu amor Volta por favor Sem você não sei viver Sem você eu prefiro morrer Volta meu amor Volta por favor Sem você não sei viver Sem você eu prefiro morrer Vem se apaixonar Vem se apaixonar Porroção R10 A pegada é essa Abra o jogo Acabou Pra que acontecer Se passou amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso Logar pra cima Oh Oh Coração vem magoar Isso aqui é forroção R10 Fala meu parceiro R Fala meu parceiro Tiago Sandé Abra o jogo Acabou Pra que aconteça E passou amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Obrigado Vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar esse amor falso Logar pra cima Pãe Oh, sorpresa Isso aqui é porrações velhas Balando de amor Bora aí das meu irmãs Eita, porração, menino Quando eu via lá dançando Pra minha paixonita Na cara pisadinha Eu chamei Na pegada da saltona Na batida da batera O rock comendo solto Foi na cintura dela Quando eu via lá dançando Pra minha paixonita Na cara pisadinha Eu chamei Na pegada da saltona Na batida da batera O rock comendo solto Foi na cintura dela Vem pra cá Que o show vai começar Ela tá louca Ela tá louca Ela tá louca É só na pisadinha Da novinha É só na pisadinha É só na pisadinha É só na pisadinha Liva dançar a pisadinha eu chamei Na pegada da zentona, na batida da batera Corroco menos outro, eu na cintura dela Quando vi ela dançando na minha faixa Liva dançar a pisadinha eu chamei Na pegada da zentona, na batida da batera Corroco menos outro, eu na cintura dela Vem pra cá que o show vai começar Ela tá louca, ela tá louca Ela tá louca, novinha fica louca quando toca a pisadinha É só na pisadinha É só na pisadinha É só na pisadinha da novinha Por aí, dez Sou viciado sim, meu que ser vaquejada É derrubar boi nessa porra, tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora A desvaquejada, a cavalo não vai esfora Mas antes nem falta, já muda a história Vai me dar no frio, do pé na barriga Lembrando a moção, que tem dentro da pista Do pé na cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu que ser vaquejada É derrubar boi nessa porra, tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu que ser vaquejada É derrubar boi nessa porra, tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Deslaquejada, cavalo, do país fora Mas a vida importa, já muda a história E nunca no fim, nunca na barriga Lembro da emoção, que tem dentro da pista É do pé na cançada, eu vou enrolando o chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixou Eu vicio assim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que nessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou a queira ou da porra Sou a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Sou a queira ou da porra Sou a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Foi no forró de vaquejada Que eu perdi, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Hoje eu vivo embriagado Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desvameu Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Pega descendo que é sucesso mesmo Alô, Marcinho, meu parceiro Vai, tamo junto Foi no forró de vaquejada Que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Hoje eu vivo embriagado Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desvameu Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher dá se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, nome estranho A mulher dá se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, nome estranho A mulher dá se apaixonando Bora, meu vaqueiro Vem dançar com a ideia Valeu parceiro Claudinho, ao vivo bonito Velho de Noronha, já não tenho medo ou brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você, sem você Xalalalala, você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Foi o balanço mais gostoso do Brasil, meu povo Xalalalala, já não tenho medo ou brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você, sem você Xalalalala, você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dar Xalalalala, você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dar Xalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dar Vem, se balançar o som do meu chatão Que o Carnaval rola com o meu irmão Escondido, R10 é a sensação Da outra e toda paridão É só nos dois passinhos, meu irmão O XRD Pensa o cavalo doido Doido, fofó, rosa, bicha e mulher Pensa o povo doido Doido pra dançar até do meu pé Pensa o cavalo doido Doido, fofó, rosa, bicha e mulher Pensa o povo doido Doido pra dançar até do meu pé Então vamos com a guitarra Eu sou doido pra cantar e você doido por dançar Não é difícil entender Que comigo fizeram Vem, se balançar o som do meu chatão Que o Carnaval rola com o meu irmão Escondido, R10 é a sensação Da outra e toda paridão Vem, se balançar o som do meu chatão Que o Carnaval rola com o meu irmão Escondido, R10 é a sensação Da outra e toda paridão Pensa o cavalo doido Doido, fofó, rosa, bicha e mulher Pensa o povo doido Doido pra dançar até do meu pé Pensa o cavalo doido Doido por fofó, rosa, bicha e mulher Pensa o povo doido Doido pra dançar até do meu pé Então vamos combinar Eu sou doido pra cantar e você doido por dançar Não é difícil entender Que comigo fizeram Vem, se balançar o som do meu chatão Que o Carnaval rola com o meu irmão Escondido, R10 é a sensação Da outra e toda paridão Vem, se balançar o som do meu chatão Que o Carnaval rola com o meu irmão Escondido, R10 é a sensação Da outra e toda paridão Porra, vamos lá Porra, vamos lá Vamos lá, meu irmão Os vira-cop, hein Que abraço Eita, pinçadinha gostosa, negão Mais uma composição Mais uma composição nossa, meninas Estoura aí, doidinho Cheguei na balada Arararara, comecei a dançar Tu sabe dançar, não vem pra cá Tu sabe beijar, não vem pra cá Tu sabe rebolar, não vem pra cá Quebre, requebre, nunca para de dançar Oito, um, dezoito, nove, dois, zero, sete Não tem Claudinho Não tem Claudinho, pra dançar Não tem Claudinho, pra dançar Não tem Claudinho, menino Lava jato, meu parceiro Renan Eu vou se recomendo Cheguei na balada Ararara, comecei a dançar Tomei uma tequila Ou uísque, ó de pá E aí? Cheguei na balada Ararara, comecei a dançar Tomei uma tequila Ou uísque, ó de pá Agora eu tô doidão Eu criei coragem Menina, se prepare Que eu vou te chamar Agora eu tô doidão Eu criei coragem Menina, se prepare Que eu vou te chamar Tu sabe dançar, não vem pra cá Tu sabe beijar, não vem pra cá Tu sabe rebolar, não vem pra cá Quebra e requebra e nunca para de dançar Tu sabe dançar, e aí? Não vem pra cá Tu sabe beijar, não vem pra cá Tu sabe rebolar, não vem pra cá Quebra e requebra e nunca para de dançar Bora pro barça, irmãozinho Eu abraço pro padrão Galera de bom Jesus Bora dançar Bora, mais uma irmã Isso, aqui é cor rosa Em gás, puxa o meu salvão Nasci e me criando no amor do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada Quem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Bora, Rogério, em cima Isso, aqui é R10 Bora, velho Nasci e me criando no amor do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Vai, vai Bora, Claudio, meu parceiro É aquele abraço, irmã Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada Depois ela Tiago Cedeu E aí Bora, balança Segura aí Segura aí Legenda por Sônia Ruberti